O carnaval é a segunda época do ano em que poços mais recebem turistas. Fica até difícil encontrar vagas. O carnaval é sempre uma data muito concorrida. Então nós tivemos diversas ligações pós o período que já estava com 100% de ocupação. Então é uma data que a gente pode contar que sempre vai ter uma grande procura mesmo. Não teve muitas modificações no que diz respeito ao ano passado para esse não. Os hotéis acostumados sempre se preparam para receber esses hóspedes. Muito enfeites, adornos e muitas cores. E lógico, não pode faltar uma programação especial. A gente procura com a nossa equipe de recriação fazer bastante atividades. Nós temos música ao vivo, nós temos um bingo interno aqui com brindes. Atividade de recriação com hidroginástica, passeio no parque. É bem diversificada a nossa recriação. De acordo com o gerente do hotel, a procura já começa no ano anterior e a lotação chega ao máximo. Nessa época geralmente se enche. Então a procura é grande e começa a procura, como eu falei, com bastante antecedência e chega no ponto que a gente fecha já com a lotação. E todo esse movimento nos hotéis não beneficia apenas hoteleiros. A cidade toda ganha. Com um movimento intenso nesses dias. Beneficia a cidade como um todo porque traz pessoas que vão gastar no comércio, pessoas que vão vir para a praça para brincar, para distrair. Então isso é que é o mais importante numa divulgação da cidade e ela ser um destino turístico.